não vou abrir nenhuma não vou jogar agora tá cobrando menu, abre lá e você vai jogar você ai irmão, quem você pensa que é pra apertar as taxas de três vezes pro quitar, irmão? quem você pensa que é? eu paguei pelo jogo também, irmão você quer pedir pro quitar, vem aqui na minha live, o Chaco acende na Twitch, cara eu te recebi muito bem aqui, irmão moleque chato aqui lá vai a merda, cara pessoal, pega o regediter, pessoal, manda pro resort, 9500 regediter, por favor manda pro resort manda pro resort, querem saber fala a boca eu quero apertar a sua bochecha, a sua bochecha, é muito fofinha manda pro resort a gente não dá pra jogar, pessoal, vocês não apoiam o jogo, mano vocês ficam dando risada no chat me zoando, cara, eu não consigo concentrar, velho vai tomar mais um, dois gochecha, ô, irmão cara, acabou o fone, acabou a bateria do foninho, cara os dois foninhos, acabou a bateria, cara botei pra carregar e peguei sem fio qual o problema? não pode também? não pode acabar a bateria do foninho agora? que pirata, cara o foninho dura 10 horas, o foninho, cara eu usei o final de semana inteiro, cara pegar o fifiro quebrar a porrada fifiro desgraçado preguiçoso vagabundo que não ama futebol o jogo todo zoado é o pior FIFA é o pior jogo da franquia, da EA esse jogo aqui, cara olha os 3 gols que eu tomei eu não pedi pra tomar esses 3 gols o que é isso, empresa? como é que você vende um jogo que não condiz o que é, cara? eu sou obrigado a competir com o adversário onde ele tem vantagem porque a programação de vocês não sabe configurar o negócio certo se é pra eu errar o passo que vai mirado aonde eu tô mirando que o adversário movimenta os bonecos pra tentar interceptar o passe agora eu tocar a bola no lugar e a bola em outro ou a bola espirrar do jeito que espirrou ali e vai pro atacante lá do meio campo ou a bola o adversário lá no ataque dominar no peito e fazer o gol isso não existe, cara o que você pensa que é, cara? você é ruim e vem pedir desculpa num gol desse não, cara tocou pra quem, cara? olha isso tá bêbado olha isso, pessoal o jogo tá zoadaço, mano cara, nada contra você, cara eu tô com uma tristeza aqui sabe por quê, mano? porque, mano um cara que corre linha reta um cara que não sabe jogar igual você, mano mano, só dá bote no vento e eu perdi pra você você não tem culpa a culpa é da... e aí? você não tem culpa, irmão você é só um cara beneficiado por um jogo ruim Shark Macedo na Twitch, cara zabafo mesmo esse é meu zabafo ela é... olha isso aqui qual o player que faz isso aqui, mano? essa toca na zaga assim, ó com tranquilidade não tem, cara ó é isso aqui, cara ó ó, irmão o que é isso aqui, pessoal? ô louco, velho e eu fiz pênalti eu dei carrinho na bola foi na bola o carrinho, pô foi na bola, cara você não vê, cara você viu como o jogo é bugado, cara? olha pra você ver o cara faz... mano, o cara é muito ruim o cara só corre linha reta o cara faz nada, mano o cara não faz nada, cara o cara não faz nada o cara não faz nada porque a EA Sport ajuda esse burro esse cara e o Modric? eu vou usar o Modric posso mandar o Modric? zoeira não vou colocar vários 399.999.999.999.999 vamos baixar aaaaaaah fora vamos pegou o seu ali ele quitou a partida bugou ele bugou a partida, pessoal ele bugou a partida, cara ele bugou a partida, cara olha isso aí, mano parabéns parabéns, mereceu ganhar seu futebol é muito ruim não, eu sou sincero, cara não estou xingando você como pessoa, tá? estou xingando você como EA Player FC você é ruim eu sou melhor que você na gameplay estou falando na honestidade, irmão como player mesmo não como pessoa você pode ser uma ótima pessoa você pode ser um cara que eu vou abraçar um dia te dar um beijo na bochecha fica o seu meu controle cara, era eu que eu ia bater era eu mas era eu mano, eu estou louco, cara você meteu 10x0 em mim, cara te respeito você é bugador é bugador sim mas você não é tóxico parabéns o maior respeito ao adversário é meter gol nele você fez isso em mim muito obrigado ele joga por estresse não por diversão você está falando bosta, irmão? você quer saber do meu jeito de jogar agora, cara? agora você me virou meu psicólogo, irmão? é igual alguns ó, eu recebi uma mensagem de um pro falando assim Charcão, se você não usar o Bug 71 esquece, mano de jogar esse jogo eu não vou me render essa bosta, cara eu não vou me render essa bosta, cara não vou me render essa bosta, cara não vou não vou se eu me render essa bosta eu vou excluir o meu canal se parar esse bosta, cara olha, passa só o time vai fazer o gol pelo amor de Deus, cara mas vocês botam a fé que o sistema não ajuda, pessoal olha o nível de gameplay desse cara, mano cara, é horrível, cara o jogo faz tudo pra ele, mano não tô conseguindo jogar, mano tá muito pesado, cara mano, o cara tá dando bote de longe tá acertando eu, cara cara, mano eu vou mano, eu tô muito mal, cara mano, eu tô muito triste, cara sério mesmo, cara mas não é, cara olha, mano olha o nível do cara, pessoal joga muito melhor que essa bosta de ao lado aí, mano esse a** aqui, ó tá no chat, essa a** eu sabia que era ele, cara ele tomou banho esses dias, pessoal é um a** também, né, cara seu a** ô, irmão o que você tá fazendo isso, cara você tomou banho meu chato porque você não respeita eu, cara ô, irmão quita a partida aí, por favor, cara você tomou banho a minha live porque você errou, cara por que você não faz essas gracinhas contra 0x0, irmão o que é o seu problema, cara você não respeita o play de FIFA aí você pega um cara depois e faz a pior do que você tá fazendo comigo você fica chorando, irmão tem que respeitar o play de FIFA, cara 0x0 jogou sério jogou sério fez 4 fazendo graça um b**** você caçou, né, irmão se eu descobrir quem é você na minha live, cara você vai tomar um banho, beleza, irmão se você for meu sub você vai tomar banho pra sempre se alguém souber quem é entrega pros meus mods caçador merece banho eu ia falar outra coisa, cara só deixa eu trocar na hora, cara vamos lá, pessoal uma vitória só, mano o que é isso, mano olha isso aí, mano 50 é com defeito, cara por acaso, você joga bem? jogo bem, mano e se eu ganhar isso aqui vamos falar que é handicap handicap que é meu time inferior olha, tô marcando o cara, hein, pessoal não consigo tomar a bola do cara, velho é loucura isso aqui, mano eu tô em cima do cara, velho e não consigo tomar a bola, cara isso aí é maluco olha isso aí eu tava marcando, cara só o carrinho não deu ali já era, pessoal já era infelizmente eu não consegui sair do meio campo dele ali, mano ele avançou o time do bug do 7 em 1 ali não teve como fazer nada, velho mas não é, cara a gente pega um jogo aqui onde a gente pega um adversário que é totalmente usa os bugs do jogo lá do bug do 7 em 1 usa os bagulho pra ganhar o jogo pra favorecer ele, cara aí você vai, olha o chato chato me xingando me ofendendo, cara quer que eu fico calmo? Como, cara? isso é um absurdo, cara? quer que eu fico calmo? Como, cara? já não bato? cara, mano beleza o jogo puxando pra ele ajudando ele a ganhar tudo bem agora eu, cara sou obrigado a ouvir vocês me xingarem não, cara tá no jogo que é pra usar abre uma live aí quando alguém bugar contra você você fica quieto eu não eu xingo eu falo porque eu não uso bug eu tenho direito eu não uso bug, cara eu não sou bugador, cara eu jogo futebol real então eu tenho direito de xingar de achar ruim você não abre live você aí eu quero ver você receber bug fica quietinho aí sabe o que você vai fazer? nossa, cara o cara bugou, mano o cara bugou você vai lá no mesmo tempo buga também aí você reclama do cara bugar você é hipócrita você é falso eu não eu sou real eu tento ser amor, pessoal o chacão é muito amor, cara se você me tratar com amor eu vou te devolver amor, cara para você ver me ofender, cara não tem como eu não sou de sangue de barata não, velho eu não vou passar pelo que eu passei no começo do 22, cara não vou passar se eu tiver que ficar sendo eliminado mata-mata 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 e não conseguir não conseguir ganhar de ninguém eu vou abandonar o FIFA, cara quer dizer, o EA Sports vou abandonar tinha 10 anos de novo títula 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 títula